Bebia com a esposa, pelo menos essa é a história que a gente apurou durante a madrugada. Ele bebia com a esposa em um bar, os dois teriam brigado, ela teria voltado para casa mais cedo, ele teria ficado no bar. Quando ele retorna para casa, ele teria encontrado ela na cama com o tio dele. E aí ele teria perdido a cabeça e esfaqueado os dois. A mulher sobreviveu e o tio dele morreu na hora. Olha, ele se entregou à polícia e segundo uma moradora, conversando com o acusado enquanto ele aguardava a polícia, ele disse que se arrependia de ter cometido o crime, mas que os dois mereciam. Pelo menos essa é a versão inicial, que a polícia apurou, a perícia também, a divisão de homicídios. Agora a gente está na delegacia com a esposa do acusado. Não é isso? E a esposa do acusado que está ao vivo com a gente, ela não vai se identificar, ela está na delegacia e agora a gente vai conversar com ela ao vivo no Balanço Geral. Ela consegue me escutar? Boa tarde, está me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, querida. A gente não vai dar o seu nome até para preservar a sua imagem, a sua identidade. O que foi que aconteceu? A informação inicial diz que você estava com o seu companheiro, vocês estavam bebendo, brigaram, e aí você retornou mais cedo para casa. Quando ele retorna horas depois, ele teria flagrado você com o tio dele na cama. Isso procede, o que foi que aconteceu? Boa tarde, muito obrigado por se colocar à disposição e esclarecer aqui no Balanço Geral. Não, o fato que aconteceu foi o seguinte, foi assim. A gente estava bebendo, o bar, estava eu, ele, os amigos dele, inclusive esse tio dele, entendeu? Aí ele me convidou para ir para casa, eu falei que eu não ia, entendeu? Aí ele foi embora, aborrecido, ele foi embora, mas ele não me bateu, não encostou a mão em mim, nada, entendeu? Aí ele foi embora. Aí esse tio dele pediu, entendeu? Um cantinho para ele dormir. Aí eu falei que ele podia dormir lá em casa, só que quando eu cheguei, o meu marido não estava dentro de casa, entendeu? Aí esse tio dele tentou abusar de mim, entendeu? Aí eu já fui, comecei a brigar, entendeu? Comecei a brigar com o tio dele, entendeu? Aí foi na hora que o meu marido entrou, entendeu? E para me defender, entendeu? Ele já cometeu o ato. Agora, deixa eu te perguntar, a informação que a gente recebeu quando a polícia chega, que vocês dois, você e o tio, estariam sem roupa, essa informação é verdadeira? Como? A informação que a gente recebeu, você disse que estava sendo agredida pelo tio, não é isso? Isso. A informação que a gente recebeu na hora é que vocês dois estariam na cama sem roupa, isso é verdade? Não, não é. Isso não é verdade? Ele pensava, ele pensava que eu estava treinando ele, mas nada a ver, não tinha nada a ver isso, nunca teve nada a ver isso. E por que ele esfaqueou vocês dois? Porque ele pensou, entendeu, que eu estava treinando ele, mas não foi isso, entendeu? Eu não estava treinando ele. Simplesmente eu levei o tio dele para dormir lá em casa, entendeu? Porque para começar eu não tenho porquê trair meu marido, entendeu? Para onde ele vai, até para o trabalho, que ele trabalha de planelinha, entendeu? Para onde ele vai, eu estou sempre junto com ele, entendeu? E se o tio dele pediu para dormir lá em casa, jamais eu ia negar. Só que eu não imaginava também que o tio dele ia, entendeu, começou a... E por que o tio pediu para dormir? Já era tarde da noite, vocês bebiam no bar, vocês aí discutiram. E por que o tio foi dormir na casa de vocês? O que foi que ele disse e por quê? Não, a gente não discutimos, eu e meu marido não. Não. A gente não discutimos, não. Negativo. Se falaram isso, estão mentindo, porque a gente não discutimos. Ele saiu porque ele quis lá do bar, ele só falou, amor, bora para casa. Eu falei, não, não vou agora, só vou depois. Entendeu? Mas de brigar, nós não briguemos. Mas é isso, o tio dele, né, que é a vítima, né, o rapaz que morreu, o que foi, por que que ele foi dormir na casa de vocês, qual foi a motivação? Como é? O tio dele, né, ele foi dormir na casa de vocês, já me parece, né, tarde da noite, por quê? O que foi que aconteceu com ele? O que, tipo assim, entendeu, quando ele bebe, ele vai lá para casa da mulher dele, a mulher dele não abre a porta, entendeu, ele sempre dorme também na casa do irmão dele, entendeu, ele é bandavô, entendeu, porque ele bebe, entendeu, aí eu estava bebida também, ele estava bêbado, meu marido estava mais bêbado ainda, entendeu? Entendi, então, na verdade, o seu marido, ele achou que você estava traindo ele e aí por isso ele perdeu a cabeça. Foi, aí por isso que ele fez isso, porque ele achou, ele pensava, né, ou como ele ele viu nós dois lá, ele pensava, ele deduziu que a gente estava, eu estava traindo ele, entendeu, mas isso não, não tem lógica. Já tinha, já tinha acontecido algo parecido antes, alguma desconfiança, você tinha um relacionamento tumultuado, complicado ou não? Não, não. E, inclusive, esse tio dele foi a primeira vez que ele foi lá para casa, foi a primeira vez, entendeu, que ele pediu para dormir lá em casa, primeira vez. Eu nunca, nem tinha, eu nunca aceitei ninguém dentro de casa, eu não sei nem o que deu na minha cabeça, não aceitar esse homem do milagrado. Olha, a gente está ao vivo, essa mulher que está conversando com a gente, que a gente não está identificando, olha ela ferida, você foi machucada aonde, essa mulher que está conversando com a gente, gente? Ela é esposa do rapaz que foi preso, acusado de matar o próprio tio, ele hoje, o melhor, de ontem, de ontem à noite, para início da madrugada, ele teria flagrado, segundo as primeiras informações, ele teria flagrado, suspeitado, de que a companheira estava traindo com o tio dele, e aí ele saqueou os dois. A esposa dele foi socorrida, sobreviveu, o tio morreu na hora. A gente está vendo aí os ferimentos, onde é que a senhora foi atingida, hein? Mostra para a gente. No meu braço, na minha barriga, aqui na minha barriga, aqui na minha barriga, e aqui no meu braço. Deixa eu te perguntar, diante de toda essa violência, você vai perdoar o seu companheiro? Não, nada a entender. Diante dessa violência, diante de tudo que aconteceu, você vai perdoar o seu companheiro? Oi? Diante dessa violência, de tudo que aconteceu, você vai perdoar o seu companheiro? Claro que vou, porque eu amo ele, entendeu? Ele se enganou, entendeu? Mas tudo vai ser esclarecido, tudo. E como eu amo ele, eu vou perdoar, lógico que eu vou perdoar o meu marido. Olha, eu agradeço muito, tá? Eu agradeço a sua atenção, a sua confiança, dando a sua versão dos fatos, tudo está com a polícia civil para investigar. Muito obrigado, tá? Que Deus te abençoe. Não dá para entender. Não tem problema. Ela está... A gente está pela Skype aqui, pelo Skype, pela internet. Eu agradeço. Ela é a companheira do rapaz desse daí, olha, que foi preso. Acusado de matar o tio, ele soqueou a esposa e o tio. Segundo ele e as informações, ela estaria traindo ele. E ela diz que não estava traindo, mas que ela vai perdoar o companheiro. Gente, está precisando de uma renda extra? Uma forma de ganhar dinheiro investindo pouco? Chegou em Belém, Franjoias. A marca de semi-joias que mais cresce no Brasil. Gente, temos lojas no Castanheira Shopping, terceiro andar. Em frente aos caixas eletrônicos, faça agora uma visita, é loja de atacado. Você, mulher, que está em casa, não tem uma renda, temos preços exclusivos. Qualidade nas peças, preços diferenciados. Você pode se tornar uma revendedora Fran Semijoias. Folhados, prata 925, óculos, relógios, tudo com garantia. Faça agora o seu cadastro. Você leva R$ 1.400,00 em peças e só paga R$ 700,00. É isso mesmo. Gente, diga que vira o pimenta, diga que vira o balanço geral. Faça o seu cadastro, ganhe esse desconto incrível. Franjoias, você tem lucro de até 300%. 98325-8959, 98325-8959, telefone está na tela. Está esperando que mude de vida? Olha que bacana! Ciclistas alvos de motoristas violentos, agredindo pessoas durante passeios de bike. As vítimas, geralmente mulheres. Gente, eu estou aqui na Perimetal. Eu parei, porque eu estava andando e um cara de moto passou e me bateu. Fernanda Vacari é uma ciclista de 44 anos. O episódio de assédio aconteceu às margens dessa rodovia, afastada do centro da cidade. A pancada foi tão forte que Fernanda achou que tinha sido atropelada. Mas eu vi que eu ainda estava em cima da bicicleta. E daí, naquele momento, eu foquei para frente e espiei a moto. Apesar do susto, Fernanda conseguiu anotar a placa do motociclista. Ela procurou a polícia civil para denunciar o agressor. Agora, imagens de câmeras de monitoramento estão sendo analisadas para ajudar na localização do suspeito e também no indiciamento. Um caso parecido aconteceu em Palmas, no sul do Paraná, no fim de setembro. Essa mulher aparece pedalando quando um carro branco se aproxima e um homem que está no banco do carona passa a mão no corpo da ciclista. Nesse caso, a vítima se desequilibrou e caiu, ficando ferida. O motorista e o passageiro foram identificados e presos dias depois. Eles respondem pelos crimes de importunação sexual e lesão corporal. A gente não quer parar de praticar um esporte que a gente ama, que faz bem para a nossa saúde. Olha, o Balanço Geral fala agora do caso Bruninho. A polícia civil fala sobre o rumo das investigações. O Bruninho é o jogador de futebol que foi assassinado na porta de casa. Ele chegou a ser socorrido, mas ele não resistiu aos ferimentos. Familiares fazem protestos em busca de respostas. E o Balanço Geral vai conversar com o delegado Xavier da Divisão de Homicídios para falar sobre a investigação desse caso. A imagem que você está vendo é do Bruninho, jogador de futebol, passou pelo Paysandu e ele que foi assassinado. Ele foi baleado na porta de casa, no Curió. Logo em seguida, ele foi socorrido para a UPA da Sacramento, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Os familiares apontaram o suspeito. Uma foto, inclusive, das câmaras de segurança foi divulgada. E a partir daí, claro, os familiares, querendo uma resposta rápida, fizeram já dois protestos na área do Curió. Então, você vai acompanhando essas imagens. Claro que, para amigos, familiares, quem tem problema tem pressa. A gente entende. A Polícia Civil, desde o Dia do Fato, continua investigando o caso. Só que, claro, com todo o trâmite, com todo o rito e toda a paciência que tem que ter o trabalho de investigação. A gente vai conversar justamente aqui com o delegado Xavier da Divisão de Homicídios para falar sobre o rumo dessa investigação, em que pé está. Claro que, diante de um homicídio, não dá para se revelar tudo, né, doutor? Tem muita informação ainda confidencial. Mas o que é possível já falar, até mesmo para tranquilizar a família, com relação a esse crime e a morte do Bruninho? Bem, na verdade, a polícia, dentro do primeiro dia, tem investigado. Já há depoimentos, né, que levam a polícia a requerer algumas medidas judiciais. As dirigências estão sendo excetadas e, a questão de tempo, conseguimos cumprir a prisão de quem se envolver nesse crime. Dá para adiantar se tem mais de uma pessoa, pelo menos pelo que você já tem aí de depoimento e de investigação? Tem mais de um? Seria somente um? A priori, tem uma pessoa, né, que a gente tem certeza que está envolvida. E, entretanto, a gente não sabe se houve apoio de outros indivíduos na ação criminosa. Mas a questão das dirigências, como eu falei há pouco, como você mesmo colocou, elas têm que ser resguardadas até para não prejudicar a investigação. Agora, isso que a gente queria até que o senhor falasse, até para a família e para outros casos, né, a gente sabe da pressa, da agonia, do desespero e ser natural, todo mundo entende. Mas existe um rito, né, tem todo um trâmite. Não dá para a polícia chegar porque tem uma foto nas redes sociais, mas as pessoas acusando uma pessoa e sair prendendo, né, doutor? Tem muita gente que acha que é simples, mas não é. Tem todo um trâmite, um trabalho em cima disso. Correto. Quando há uma prisão em flagrante, como ela diz, o cara acaba de cometer o crime logo após, é um fato. Já quando é um inquérito por portaria, que é esse caso especificamente, é a necessidade de trazer elementos para que possa corroborar com a tese da Polícia Civil durante as investigações e serem solicitadas cautelares ao judiciário. Então, isso leva um tempo. Analisado o crivo, né, é passado para o MP que se manifesta e depois dá uma decisão judicial. Então, o que eu posso adiantar é que as dirigências estão sendo acertadas e logo, logo nós deramos uma resposta à sociedade acerca desse crime. Doutor, muito obrigado pelos falecimentos. Para você que é amigo, para você que é familiar, cidadão, claro, todo mundo é um caso que repercutiu, que chocou a todos, mas tenha certeza, claro, que não dá para trazer muitas informações com relação ao suspeito ou aos suspeitos, mas a Polícia Civil continua investigando esse caso. Como disse o doutor Xavier, é questão de tempo para que esse caso seja solucionado. Agora a gente vai falar de um caso de um suposto ex-celeratário que estaria enganando várias pessoas. Gente, pelo menos, dizem mais de 300 vítimas. O caso mais recente aconteceu ontem, virou caso de polícia. Uma compra e venda de casa fez com que essa suposta vítima fosse até a delegacia. Confusão envolvendo o golpe. Uma falsa compra e venda de uma casa no bairro do Paá. Esse homem se apresentava como investidor, né? Ele conseguia ter contato com essas vítimas, ganhava a confiança delas, até que ele pedia, então, ali, chegava a propor que elas fizessem um investimento com ele em valores, que aí elas também teriam um retorno significativo. E aí, só que o que acontece? Enquanto ele fazia, por exemplo, contato aqui, essa proposta com a dona Antônia, ele conseguiu, né, ter acesso à documentação dela, a documentação de uma casa que ela tem aqui no Paá e passou tudo para o nome dele. Conseguiu ainda também fazer um documento como se ela tivesse feito a venda desse imóvel também para ele. E a partir dessa documentação, o que ele fez? Vendeu a casa, já passou por uma outra pessoa e essa pessoa acabou disponibilizando essa casa para o aluguel. Ou seja, a dona Antônia aqui, né, morava na residência, agora está sem o imóvel por conta de todo esse problema. A casa está ocupada e a pessoa que teria comprado agora também ainda há essa situação de conflito. Dona Antônia, esse homem, um estelionatário, realmente era uma confiança que ele conseguia de você, você tinha uma boa lábia, quais argumentos, né, para que vocês ficassem nesse prejuízo todo? Isso, ele chegava, conversava com a gente que ia ser investimento bom, né, que ia me dar lucro, que mais na frente eu ia agradecer ele por tudo que ele tinha feito, sendo que quando ele colocou de 80 mil, dizendo que dos 80 mil ia gerar 16 mil para mim, né, como meus filhos estão desempregados, né, eu achei que fosse uma boa para me ajudar a minha família, sendo que eu caí, né, nesse golpe dele. E passou tudo para o próprio nome? E passou tudo para o próprio nome, quando foi depois, quando a gente soube, ele já tinha vendido para essa outra pessoa, né, que também sabe que é estelionatário, mas diz que a documentação dela é que está certa, que a minha não está. E agora a casa, a senhora está nesse impasse, porque é uma investigação em curso, mas o imóvel que era seu, onde morava com a família, agora está ocupado por uma terceira pessoa. Isso, sendo que hoje eu fui para lá porque eu não tenho onde morar, eu estou na rua com meus filhos, né, eu entrei dentro da casa, foi daí que ela chamou a polícia para ir tirar a gente de lá, né, sendo que meus filhos estão lá, que eu tenho um neném de seis anos, tenho um de um ano e quatro meses e tenho uma de doze, eu não tenho para onde ir, né, sendo que a polícia sequer viu o meu lado na hora lá. Enquanto ela ficava aqui, eles foram lá atrás de mim. E olha, a confusão é ainda maior porque o que acontece? Esse homem está sumido, ninguém tem informações do paradeiro dele, já são várias denúncias, centenas de pessoas ali do município de Colares, vítimas de situações como essa, a Josiane, por exemplo, está aqui, a Josiane, da mesma forma, no caso dela não foi nenhum imóvel, mas ela foi um valor, Josiane, inclusive, aí é um preço bem significativo que você repassou para ele com essa expectativa, né, de que pudesse ter esse retorno, o que não aconteceu. Não aconteceu, porque quando a gente vai lá, quando a gente foi lá fazer, ele sentou, ele conversou, todo o tempo falando de Deus, que tudo ia dar certo. Eu, como estou passando por um momento meio difícil também, estou sem emprego, igual as outras pessoas também, eu quis fazer esse investimento com ele, de 20 mil, né, onde ele iria dar 20% de juros, e isso colocado por ele, entendeu? Tudo que está aqui no contrato foi mediante a ele, e sendo que quando deu um mês ele sumiu com o dinheiro, a gente está tentando achar ele, para reaver esse capital que a gente colocou lá, e a gente vai no escritório de advocacia, onde ele destinou para a gente ir, só que lá ninguém tenta ajudar a gente, a gente está desesperado. Vocês sabem, Josiane, se esses documentos, eles têm um valor legal, vocês já procuraram cartório? A gente foi no cartório, entendeu? Eu, tanto eu como ele, está tudo legal, tá? E que a gente quer que tente, está aqui a documentação, registrado no cartório. Tudo está sendo investigado pela Polícia Civil, gente, flagrante e exclusivo do Balão Geral. 1h17 da tarde da noite de ontem, uma viatura da Polícia Militar passava pela pista do BRT. A polícia, com toda a sinalização, pista do BRT, olha a viatura da Polícia Militar, não é essa, é a outra, se envolveu num acidente, é que na pista do BRT, no momento em que essa viatura, olha, 2115, passava pela pista do BRT, uma moto surgiu na frente. Aí a batida foi inevitável, olha o rapaz no chão, a Polícia Militar dando todo apoio, flagrante e exclusivo, isso na noite de ontem, na Almirante Barroso, Felipe Nobre, é o dono dessa história. Está aqui no BRT da Almirante Barroso, na altura do bairro do Souza, e olha só, ambulância do Corpo de Bombeiros, unidade de resgate, acionada por meio do 193, viatura da Polícia Militar também posicionada, e o que aconteceu? De acordo com relatos de testemunhas, por volta de 8h30 da noite, a viatura 2115, 21º Batalhão, se deslocava aqui por Belém, a caminho de Marituba, pelo BRT. Em determinado momento, um casal que estava nessa motocicleta, acabou tentando realizar uma conversão totalmente imprudente, da Almirante Barroso para Dr. Freitas, e a partir daí a colisão aconteceu. Os paramédicos agora, militares, já vão realizando os procedimentos necessários, o resgate vai sendo feito, é a informação no momento em que ela acontece. As marcas desse acidente ficaram aqui pelo chão, pelo asfalto, olha só, parte da carenagem dessa motocicleta, tem vidro aqui também, a parte frontal, do lado direito dessa viatura, também ficou parcialmente danificada. Vamos trazer essa imagem, vem comigo aqui, Sequeira, pela parte aqui lateral da viatura, quase na frente do carro da PM. Olha só como ficou a situação por aqui. Felizmente, os militares não ficaram feridos e agiram da maneira correta. A gente passava aqui pelo local, nossa equipe de reportagem se deslocando pela cidade, a caminho da região metropolitana, quando percebemos uma certa movimentação. Populares aqui no entorno, imediatamente chamaram a nossa equipe, olha só a motocicleta que esse casal estava. Possivelmente esse homem conduzindo essa moto com a mulher na garupa desse veículo, que veio parar aqui no canteiro, quase embaixo aqui do elevado da Doutor Freitas. O mais importante nesse momento é a gente deixar claro, pelo que podemos notar, bem perto aqui dessas vítimas, é que tanto essa mulher como esse homem estão conscientes. Isso é o mais importante, graças a Deus, já tranquiliza não só a nossa equipe, você que está em casa, mas também os policiais militares que estão aqui no local. Uma viatura da Rotam também vem dando apoio, o tráfego de veículos para os ônibus articulados do BRT e também outros tipos de automóveis que podem trafegar pelo BRT foi interrompido nesse momento por conta dessa ocorrência, desse acidente. Isso por volta quase nove da noite desta quinta-feira. É uma situação muito corriqueira aqui na nossa capital, acidentes acontecem, mas é importante a gente deixar claro, de acordo com a PM, tudo isso foi ocasionado por conta de uma imprudência no trânsito. E a partir daí, a colisão acabou sendo inevitável. Olha só o retrovisor, também foi parcialmente arrancado aqui do local, tem vidro pelo chão, os militares estão inclusive um pouco arranhados. No entanto, apenas escoriações, ferimentos leves. O que preocupa de fato é o estado de saúde dessa mulher. O sargento A. Júnior, por parte da Rotam, vai dando todo o suporte. Sargento, os senhores receberam a informação dessa ocorrência. Acidentes acontecem, mas é importante a gente deixar claro, tudo teria sido causado por conta dessa imprudência no trânsito. É, para a gente estar vendo aqui, a viatura vem, aqui na BRT, uma área de segurança, e o sinal aberto abriu para a viatura, a viatura vem de lá, e ele veio com tudo e atravessou na frente da Guaranição. O pessoal tentaram tirar aqui, mas não conseguiram. Já aconteceu algo semelhante a isso com o senhor, sargento? Já, não, com a gente na barca não, mas já teve problemas de uma viatura atender uma ocorrência, né, e causar um outro acidente. Tipo assim, você sai de uma ocorrência, né, e transeunte, ou uma moto, um veículo, a gente, a Polícia Militar, a gente tem um treinamento para, quando sai de uma ocorrência, não causar uma outra ocorrência, porque o pedestre, às vezes, não está despercebido, às vezes, a pessoa está vendo um veículo, está com o vidro fechado, com o acionário ligado, não está vendo a sirene, o giroflex. E, segundo a informação do motorista aqui, do 02, ele estava com o giroflex ligado, né, sinalizando, do BRT, que é uma área de circulação aqui de segurança, viatura oficial, e ele entrou na frente da viatura, os policiais não tiveram como tirar. Muito obrigado por conversar conosco, o sargento A. Júnior é rotando no apoio aqui no local da ocorrência. Populares vão acompanhando tudo de perto, ainda não sabemos se algumas dessas pessoas que estão por aqui seriam, de repente, familiares dessas vítimas, desse homem e dessa mulher, que estão aqui no asfalto da pista do BRT, da Avenida Almirante Barroso. Vem comigo aqui, Siqueira. Vamos acompanhar mais um pouco do procedimento que vai sendo feito pelos bombeiros militares, porque dentro de instantes, esse homem e essa mulher serão colocados aqui, ó, na parte traseira da ambulância, que foi acionada por meio do 193, Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, que já vai sendo preparada para receber essas vítimas. Deixa eu até conversar com esse socorrista. Só uma informação, meu amigo, para onde esse homem e essa mulher serão levados? Qual hospital? PSM da 14. Eles serão levados para o pronto-socorro municipal Mário Pinotti. PSM da 14. E lá receberão toda a assistência necessária. Uma outra ambulância também já está chegando por aqui. Essa de uma rede privada, particular de saúde, provavelmente também vai realizar essa assistência às vítimas. Deixa eu conversar com o sargento, que estava dentro da viatura no momento em que tudo aconteceu. Sargento, um susto muito grande, mas o procedimento foi feito da maneira correta. Senhores prestando assistência às vítimas. Graças a Deus, nem teve vítima fatal, nem tampouco uma situação mais grave. Só as curiações. Agora está sendo feito o procedimento para levar para o hospital da 14. De lá, depois, o procedimento dos cabelos. Parabéns aí, claro, a todo mundo socorrendo ali as vítimas. A polícia no BRT, a moto pareceu, acabou a batida, mas parabéns a todos ali, populares, policiais, socorrendo. A vida em primeiro lugar. Gente, a noite de ontem foi de terror em São Brás. Coloca a imagem. Um pai foi buscar a filha na faculdade. É neste momento que ele vai ser surpreendido por dois criminosos. Um deles apontou a arma, gente. No momento do desespero, a vítima segurou a arma do criminoso. Wendel, por favor, simula aqui, olha. Como se fosse a arma ou o celular, gente. Isto aqui é um celular, tá? Coloca aqui na tela, por favor. Só para você ter uma dimensão do que o rapaz ele fez. O pai de família que foi buscar a filha na universidade. Wendel, aqui é um celular, tá? É como se fosse a arma. O criminoso apontou a arma para a vítima. No momento do desespero, a vítima faz assim com a mão, ó. Segura a arma. Vai bem aqui no cão, chamado cão, onde fica a munição. A vítima segura a arma. E aí a vítima vai se machucar. É neste momento, olha, a arma, aqui a gente está simulando. A vítima segura a arma do criminoso para evitar o disparo. Enche a tela. Você vai descobrir tudo o que aconteceu na noite de ontem em um minuto. Porque, olha, foi dado a largada para a melhor época do ano. Black Friday chegou, galera. E sabe quem já está participando? Com várias promoções da Celularia. Descontos que vão de R$ 100 até R$ 500 em vários produtos. Vou repetir. Descontos de até R$ 500 não é brincadeira, não. Fique ligado que agora é hora de conseguir aquele preço que cabe no seu bolso. Passe em qualquer loja da Celularia. Castanheira, IT Center, Pátio Belém. Todas as lojas preparadas para te receber com aquele atendimento diferenciado. Gente, promoções que vão durar até o fim do mês. Tem muita novidade chegando. Corra! Siga a Celularia no Instagram. Arroba Celularia Oficial. Vou repetir. Arroba Celularia Oficial no Instagram. Acesse o site celularia.com.br. Celularia. Preço que cabe no seu bolso. Olha, tem chamado ao vivo? Chamado ao vivo. Notícia de momento. Séria Pínio. Direto da Delegacia da Sacramento. Um homem especialista em roubar motos, carros.